Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente eu voltei Com a voz original Hoje vamos falar um pouco a respeito Sobre um dos meus maravilhosos e favoritos dinossauros O Euclocefalo Um resumo rápido sobre a espécie Contra-ataque Os dinossauros de armadura Desenvolveram suas defesas ósseas Como proteção Mas com o passar do tempo Ganharam armas para contra-atacar As mais devastadoras Eram as grandes massas caudais Dos grandes anquilosauros Provavelmente pesadas o bastante Para matar alguns predadores Com certeza Esta massa Apelidada de clava óssea Aleijaria qualquer predador Até mesmo um tiranossauro Exercendo uma pressão De uma a duas toneladas O mesmo ou maior impacto De um carro A cabeça era coberta por Placas ósseas Encaixadas talvez Presas diretamente Ao crânio Formando uma armadura Muito resistente As fileiras ósseas Ovais elevadas Se estendiam Pelas costas Do animal Elas deviam ser cobertas Por chifres grossos E algumas Ostentavam Altos espigões O focinho curto E profundo Do euplocéfalo Com um bico ósseo Tinha estruturas complexas Dentro da cavidade nasal Que talvez aumentasse O olfato O osso da cauda Que sustentava A massa Se fundia Em uma Aste rígida Como um cabo De um martelo A maior parte Do movimento Era produzida Pela base Da cauda A maior E a mais principal Defesa E força Desse animal Era essa terrível cauda Se atingisse O rosto Ou as pernas De qualquer predador Era fatal As patas dianteiras Curtas e grossas Como pilares Apresentavam Dedos semelhantes A cascos E ossos Muito grossos Para sustentar O peso Do anquilossauro De quatro Arma pesada O maciço Euclosefalo Do tamanho De um rinoceronte Era um dos vários Aquilossauros Com massas Na cauda Que surgiram No final Do período Cretáceo Suas armas Deviam ser Mortalmente Eficazes Contra pequenos Predadores Mas provavelmente Evoluíram Como uma defesa Contra seus mais Temidos inimigos Os enormes Tiranossauros Bem armados Lançando Contra a perna De um gorgossauro Atacante A pesada massa Caudal Podia facilmente Aleijá-lo Ou talvez Levasse A morte O euclosefalo Tinha até mesmo Uma couraça De proteção Que envolvia A sua barriga Ou suas pálpebras A morte Legenda por Sônia Ruberti